Como eu consigo ter acesso às melhores fontes de renda antes de todo mundo? Como TikTok Dark, Amazon Brasil, Nixo Adulto. 1. Networking. Eu pago para fazer parte de grupos de networking e no meu Instagram, compartilhando conteúdo, eu também tenho acesso a muito networking. Então, essas pessoas da minha rede me informam sobre o que elas estão ganhando dinheiro e eu vou lá, aplico e também começo a ganhar. 2. Eu falo inglês fluentemente, então eu tenho acesso a conteúdo estrangeiro que está sempre um passo à frente do Brasil. Então, consigo pegar o que está funcionando lá fora e aplicar no Brasil ganhando dinheiro antes de todo mundo. 3. Eu sou economista, então você estudando economia, você consegue entender como funciona o capitalismo e as tendências de mercado e, consequentemente, você consegue estar sempre um passo à frente de todo mundo e prever as tendências. Gostou do conteúdo? Então, segue aqui no Insta para mais conteúdo como esse, Vitor Queza. 3. Eu sou economista, então eu sou economista, então eu sou economista, então você está estudando economia, você consegue entender como funciona o capitalismo e as tendências de mercado.